Já já iniciaremos um novo ano e começaremos a fazer a nossa lista de propósitos ou de promessas. Tem gente que vai para a área pessoal, quer conhecer um novo amor, tem pessoas que vão querer ganhar mais dinheiro e tem muita gente que vai fazer uma lista de promessas para a área de saúde. Há dois vídeos atrás eu discuti as questões do emagrecimento para esse ano novo, mas hoje eu quero falar simplesmente sobre qualidade de vida e longevidade. Até quando você quer viver? Até os 80, 90, 100 anos? A maior parte das pessoas vai querer viver enquanto puder aproveitar a vida com saúde e propósito. E se você também pensa assim, vai precisar adotar um conjunto de estratégias para poder gozar a vida bem por muito tempo. Sabemos que quanto mais vivermos, maior o risco será de desenvolvermos doenças como diabetes, problemas cardiovasculares, câncer e Alzheimer. De todas essas doenças, o Alzheimer assusta muito porque a ciência até hoje não conseguiu chegar ao seu completo entendimento nem à cura. Por isso, precisamos adotar um estilo de vida que mantenha o nosso cérebro jovem. A gente precisa manter o nosso corpo saudável, mas também a nossa cabeça saudável, evitando a demência. A maior parte dos neurocientistas acredita que o Alzheimer começa com o acúmulo de proteína beta-amiloide no cérebro. E se você, como eu, já passou dos 40 anos, já tem proteína, já tem placas de beta-amiloide no seu cérebro. O que vai levar ao Alzheimer, o que vai levar à demência, é esse acúmulo contínuo por mais de 15 a 20 anos. Conforme as placas de beta-amiloide vão se acumulando, começam a alterar o funcionamento do cérebro, a memória, a capacidade de concentração, a capacidade de aprendizado, a atenção, a nossa capacidade de focar em algo e, obviamente, nossa linguagem, nosso pensamento. À medida que as células do cérebro vão sofrendo redução em tamanho e número, uma proteína de transporte chamado Tau vai se hiperfosforilando, vai recebendo muito fósforo, se dobrando e comprometendo o funcionamento do cérebro e comprometendo a comunicação entre os neurônios. Qualquer pessoa pode desenvolver a doença de Alzheimer, mas o gene para a produção da proteína beta-amiloide está localizado no cromossomo 21. É por isso que as pessoas com síndrome de Down, que tem 3 cromossomos 21, estão sob maior risco de desenvolvimento da doença. Mas existem outros fatores que contribuem para a doença de Alzheimer, fatores genéticos e não genéticos. Dentre os fatores genéticos, se estuda bastante as mutações no APOE14 e no APOE4 e esses genes estão localizados no cromossomo 19. Mesmo assim, nem todas as pessoas que têm essas mutações desenvolvem Alzheimer e existem também os casos de pessoas que não têm essas mutações e que desenvolvem Alzheimer. Por quê? Porque vai depender do cérebro, do funcionamento do cérebro e da sua capacidade de fazer conexões. E essa capacidade de fazer conexões, o número de conexões e a qualidade das conexões depende da forma como a gente vive. Então não adianta a gente esperar para não lembrar nem para que serve a roupa que a gente está usando para a gente começar a fazer novas conexões. A gente tem que começar hoje. E como a gente faz novas conexões? Aprendendo coisas novas. Então tente aprender algo novo todo dia, leia, converse com pessoas diferentes, assista vídeos na internet. Por exemplo, eu não tenho muita facilidade em decorar o nome das pessoas, então eu tento ficar fazendo conexões ao nome dela, é igual o nome da outra pessoa que eu conheço e não só decorar o nome, eu tento criar uma história em volta daquela pessoa. Então essa pessoa não se chama só Renata, ela se chama Renata, ela trabalha em tal lugar, ela faz tal coisa, ela gosta de tal coisa, ela se veste assim, a personalidade dela é essa. Então você vai fazendo várias conexões em volta, várias associações para que você consiga se lembrar não só daquela pessoa, mas do nome dela. Um fator muito importante para a prevenção do Alzheimer é o descanso, é a qualidade do sono. Pessoas que dormem menos têm mais proteína beta-amiloide acumulada no cérebro. Então evite ficar na internet até tarde da noite, no celular até tarde da noite, vendo televisão até tarde da noite. Tenha o seu horário para dormir, vá para a cama sem nada de eletrônicos para você ter um sono realmente reparador, porque é durante a noite que o nosso cérebro remove as toxinas que estão em volta dos neurônios, que estão em volta das conexões. Cuide-se bem durante o ano. Se você não fez exames de saúde esse ano, já marque agora para janeiro, porque pessoas que estão com a glicose alta, com colesterol alto, que tem hipertensão, também tem maior risco de desenvolvimento de Alzheimer. Por exemplo, autópsias de pessoas que morreram e que tinham Alzheimer, mostram que 80% delas também tinha doença cardiovascular. E para prevenção de doença cardiovascular, você sabe, dieta saudável e atividade física. Os alimentos possuem substâncias anti-inflamatórias que reduzem a neuroinflamação, que reduzem a inflamação cerebral. Nessa tabela eu compilei um conjunto de alimentos, de ervas, de especiarias, de condimentos com essas propriedades anti-inflamatórias que mais tem de anti-inflamatório. O cravo, que você pode usar quando você for fazer um chá, que você pode usar num molho de tomate, você pode usar num doce e o cravo é extremamente anti-inflamatório. Na sequência, a gente tem canela. Então, para baixar essa lista completa, siga esse link que está abaixo do vídeo e tenha essa lista com você. Tente incluir um tipo de alimento ou de condimento ou de especiarias como esses sugeridos na tabela, na sua alimentação, de preferência em todos os horários do dia, no seu café da manhã, no seu lanche, no seu almoço, no seu jantar, no lanche da tarde, na ceia, para que você esteja mais protegido. Além de atividade física, um estudo da Universidade da Califórnia mostrou que a prática de yoga por 12 semanas, uma prática que contém posturas corporais, que contém kirtans, que são cânticos, que contém meditação, contribui para a redução do risco de Alzheimer. Então, os pesquisadores dividiram os participantes em dois grupos. Um grupo fez palavras cruzadas e o outro grupo fez yoga. E esse grupo que fez yoga por 12 semanas tinha melhor concentração, maior capacidade de equilíbrio, maior desempenho verbal. E os idosos que fizeram a prática de yoga também apresentaram melhorias na memória visual espacial. Por exemplo, recordando melhor os locais e se perdendo menos. Fora isso, eles aprenderam a lidar melhor com o estresse e com a ansiedade. E esse estudo utilizou não só testes psicológicos e testes de aprendizado, como também ressonância magnética para comprovar esses achados. Os cuidados que a gente precisa ter com nossa saúde não só precisam começar hoje, mas devem se propagar durante toda a vida, para que você tenha realmente a vida que você pode ter, a vida que você deseja ter, uma vida melhor do que você teve esse ano, com mais vitalidade, com mais energia, com mais capacidade de resolver problemas, maior capacidade de lidar com o estresse da vida e também maior saúde para você poder bater perna por aí, para você poder realizar sonhos, para você poder ajudar e contribuir com as pessoas que estão ao seu redor e contribuir com o nosso mundo. Muita gente não vai desenvolver Alzheimer, mas vai cuidar de alguém com Alzheimer, porque todos nós estamos vivendo mais. Então, essas pessoas que vão cuidar também precisam aprender a lidar com o estresse, com a tristeza e com a frustração. Estudos mostram que o yoga também pode ajudar nesse sentido. Para saber mais sobre esse e outros assuntos, acompanhe meus cursos online disponíveis na página andreatorres.com.br. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.